Olá, meus amigos do canal Questiones, tudo bem? Hoje eu tenho um vídeo um pouco diferente pra trazer pra vocês. São informações que, de certa forma, vão te trazer até alegria. Sim. Renato, mas por que vão trazer alegria? Porque você vai ver que, logo, logo, tá ali o tempo. A salvação tá chegando, tá certo? Porque estamos nesse processo. Na minha opinião, o processo final. E sabemos qual é a promessa de Deus pra todos nós, né? Que logo ali, logo no final, vem a salvação. Bom, meus amigos, vocês lembram que eu já abordei esse assunto lá no passado? Que é aquele templo para o judaísmo, o cristianismo e para o islamismo. Tudo junto no mesmo lugar. A casa da família abrahâmica, que seria feito. Pois é, já foi feito. E foi inaugurado ontem. Isso mesmo. Agora é oficial. Então, apertem os cintos. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar tudo o que tá acontecendo. Tá certo? Ó, já deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Ative as notificações, que é importante. E um recadinho aqui, rápido. Isso vai ser pra quem ficar até o final. Você sabia que existe uma área no Brasil que tá implorando por profissionais? Essa é a área da perícia, pessoal. Essa área é maravilhosa. Só em São Paulo são mais de 5 mil casos parados por falta de peritos. Por falta de profissionais nessa área. Então imagina só o quanto que não tem no Brasil. Agora você pode imaginar o tanto de oportunidades que existe nessa área da perícia? Só pra você ter uma noção, a hora do perito pode custar até 510 reais. Isso mesmo. E hoje o meu amigo Danilo, que é perito e forma os peritos, sem precisar ter uma faculdade ou sequer um concurso público, ele vai falar com vocês. Eu também não sabia disso, mas é possível. E no final desse vídeo, o próprio Danilo, meu grande amigo, que é perito, vai te ensinar. Então fica até o final. Combinado? Bom, agora vamos lá, gente. Olha só que coisa maravilhosa, hein? Então, centro interreligioso, incluindo sinagoga, será inaugurado em Abu Dhabi na quinta-feira. Então já aconteceu. Esta aqui é uma imagem, a casa da família abrahâmica. Você pode ver três prédios. Renato, mas o que significa isso? Eu sou novo no seu canal ou eu não acompanhei isso? Pessoal, isso aqui é o resultado final de uma grande iniciativa que teve através do próprio Papa Francisco e do Mohammed bin Zayed. Teve participação também da administração Trump nisso, com aquele acordo de paz e tudo isso. Foi tudo ali meio que junto. E encabeçado pelo Papa Francisco e para poder trazer um local para esta união, baseado no que eles dizem, na fraternidade e no humanismo. Esse que é o X da questão da nova religião, que será, o que nós estamos vendo é a formação da religião global, tá? Então nós estamos vendo a unificação de tudo que é disperso. Como assim, Renato? Explica melhor isso. Bom, você vê que existem as nações, existem governos para cada nação. Hoje, como é que estão agindo? Não estão agindo tudo junto? É isso. A coisa está emanando de uma liderança, já de um governo mundial e vai para as nações. Recentemente, nós vimos o presidente do Brasil, lá nos Estados Unidos, com o Joe Biden. Inclusive, você pode ver esse vídeo no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, Renato Questione-se, e veja esse vídeo aqui. O desgoverno que está aí encontrou o Joe Biden e falou abertamente que precisa de um governo mundial para que faça as pessoas obedecerem, os países obedecerem na questão das mudanças climáticas, no que for necessário. anulando até mesmo a vontade do Congresso. Então, se teve a ordem do governo mundial, acabou ali. Então, o que nós estamos vendo? Essa religião única que tanto falam que está chegando e agora está nascendo diante dos nossos olhos. Isso está se cumprindo, gente. Se cumpriu ontem. Se cumpriu ontem, meus amigos. Então, vai deixar de existir as outras religiões? Não. É a mesma forma que funciona o governo mundial. Existem os governos nos países, ou seja, existem as diferenças, porém obedecem as mesmas ordens. E assim será na questão da religião. Então, vai ter essa união ali em cima, de onde emanarão as mesmas ordens para as religiões. Então, agirão como um só. E é assim que é o governo mundial. Entenderam, gente? E assim será a religião mundial, que foi até apelidada de Chris Lam. Então, isso aconteceu no dia de ontem, pessoal. Então, se cumpriu. Se cumpriu, tá? Aqui só um textinho rápido e eu quero te mostrar as imagens. A sinagoga Moses Ben Maimon, em Abu Dhabi, foi inaugurada na quinta-feira e realizará seus primeiros cultos sabáticos neste sábado. Então, amanhã já vai ter culto. A sinagoga faz parte da casa da família abrahâmica na ilha Saadiat, que contém casas de culto para três religiões abrahâmicas. Uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja. Cada casa de culto foi cuidadosamente projetada, incorporando materiais e arquitetura tradicionais usados em todas as três fés. O altar da igreja aponta para o leste. A mesquita aponta para a Caba, em Meca. E a sinagoga, Bima, uma plataforma elevada com uma mesa de leitura para leitura da Torá e os rolos da Torá voltados para Jerusalém. Uma conferência, na quinta e na sexta, abriu a sinagoga, que inclui um anexo da Mesuzá, um pergaminho com versos hebraicos da Torá, que os judeus prendem nas ombreiras de suas portas, além de uma visita guiada, cerimônia e almoço para a comunidade judaica. Aqui, eu estou no Jerusalém Post, então eu lhe dou ênfase na questão da sinagoga. Agora, Renato, mas todos os judeus concordam com isso? É óbvio que não, gente. São algumas lideranças. Renato, todos os cristãos ali que o Papa Francisco fez, concordam com isso? Não, também não. Mas o que é mostrado é a coisa bonita que é, a união e etc. Só que, além dessa coisa bonita, é o quê? É a questão profética, gente, que está se cumprindo. Então, aqui, muitas vezes a gente fala disso. Ah, mas você está se posicionando contra, ter a paz, a união? Não, não é isso. Eu estou apenas trazendo para vocês que a profecia está se cumprindo, entendeu? É isso que eu quero trazer para vocês. Então, eu não estou me posicionando contra nem a favor. Eu sei que vai acontecer, por quê? A profecia, ela não volta atrás, né? Vai acontecer. E já está ocorrendo. Então, aqui temos aqui uma maquete, né? Que mostra. Bom, e aí segue aqui mais informações sobre isso. Pessoal, agora o que vem a acontecer a partir disso? Aqui nós podemos ver alguma imagem da inauguração. Olha lá. Então, nós vemos ali representantes das três religiões. Então, veja, pessoal. Olha lá o Papa Francisco no telão. O que nós estamos vendo é histórico. O que nós estamos vendo é profético, tá? Aqui tem uma outra imagem que vai desde quando tudo começou, ó. Enquanto eu vou falando aqui para vocês. Olha lá. O Mohamed Bin Zayed, assinando com o Papa Francisco, né? Os acordos. E ali onde tudo começou. Olha lá. Aí os projetos, os vídeos e depois vai mostrar até a conclusão. Então, para você entender, pessoal. O que isso pode proporcionar? Essa unidade, essa fraternidade, esse humanismo. Esses acordos. Pessoal, isso significa que são acordos de paz, tá? Então, voltando lá atrás. Donald Trump, junto com o Jared Kushner. O Green, acho que é Greenblatt. Que também era um enviado lá do governo Trump em Israel. Eles pavimentaram aquele acordo de paz. Então, tudo acontece de acordo com o que Deus profetizou, né? Deu aos seus profetas. Do que Deus escreveu o roteiro para essa terra. Então, ele usa vários tipos de pessoas. E até mesmo os políticos. E, às vezes, principalmente os políticos. Então, até mesmo aquele mal, ele está sendo usado, né? O político mal acha que manda, que isso e aquilo. Mas ele também está sendo usado para cumprir propósitos. Então, veja. O Trump chegou, não foi à toa. Ele cumpriu propósitos. Quando saiu, ninguém entendeu. Eu fui um deles. Mas é porque ele cumpriu aquele propósito dele. E tinha que vir Biden para cumprir outros. Que é, por exemplo, nessa questão das guerras. Entenderam? Que está pavimentando o caminho, por exemplo, para o cumprimento da profecia de Ezequiel 38, de Gog Magog e entre outras. E, possivelmente, pode ser que Trump retorne em 2024. E vai ser outras questões que serão cumpridas, tá? Aqui você já está vendo imagens reais, olha lá, dos prédios erguidos, já prontos para funcionar, até chegar na inauguração. Fica vendo aí, enquanto eu vou falando. Então, veja, gente. Olha lá, os serviços já acontecendo, né? Religiosos. Então, veja. O acordo de paz está aí. E faltam algumas nações chaves, que é a questão, por exemplo, da Arábia Saudita, para entrar nesse acordo. E os judeus e os árabes e os cristãos ficando cada vez mais juntos, e principalmente os judeus e os árabes, né? Traçando esse acordo de paz. Isso aqui é um grande acordo de paz. Pavimenta o caminho, sabe do quê? Do terceiro templo. Que, teoricamente, Israel já está construindo. Pega isso, gente. Olha isso que forte. Já está construindo. Por quê, Renato? Os próprios palestinos denunciaram isso, né? Porque eles não querem tirar, não querem atrapalhar ou tirar, né? Ou ficar do lado ali, dividir o monte do templo, onde tem a mesquita, né? A Al-Aqsa, onde tem ali. Então, eles não desejam, né? E aí, eles denunciaram que Israel já está fazendo as estruturas por baixo. Já está, de certa forma, construindo, né? Olha lá, a inauguração. A inauguração acontecendo aí, ó. Já está, de certa forma, construindo e tal. Então, fizeram essa denúncia. Então, a Arábia Saudita vai ter um papel crucial. Por quê? Ela tem muita força. Na hora que ela entrar nesse acordo de paz que foi feito por Trump, Direito de Kushner, ali, Israel, com os outros países árabes, isto vai ser um grande marco. E aí, vai pavimentar o caminho para trazer o templo. Isso nós estamos muito perto, gente. É isso que eu quero trazer. Por isso que eu disse para vocês que, olha, vocês vão ficar aí felizes, né? Ok, mais uma imagem da inauguração, olha lá. Por quê? Porque as profecias estão se cumprindo. E logo ali, vem a salvação. Estão entendendo, gente? Olha aí, ó. Então, inaugurado, ó. Devidamente inaugurado. Aqui você pode ver uma foto que mostra os símbolos, né? Então, a primeira foto aqui mostra Menorá. Então, é o templo aqui judeu, né? Aqui tem uma cruz. É o templo cristão. E embaixo aqui, temos a lua representando o Islã, né? Então, tá aí. Então, se você pesquisar, Renato, eu quero pesquisar no Twitter aí. É só você digitar Abrahamic Family House que você vai ver que foi inaugurada em Abu Dhabi, no Emirados Árabes Unidos. O Knox Times até colocou aqui, ó. É maravilhoso participar da inauguração da Casa da Família Abrahâmica, em Abu Dhabi. Uma iniciativa dos Emirados Árabes Unidos para amizade interreligiosa. Notável ver uma mesquita, igreja e sinagoga lado a lado. Com o crescente, a cruz e a Menorá, todos iluminados, né? Com aquela meia-lua ali, né? Que eles têm. Eles chamam de crescente. Então, nós estamos vendo, gente. Isso tudo acontecendo diante dos nossos olhos, né? A inauguração aconteceu. Então, foi no dia, ó, ontem, né? E agora, meus caros amigos, nós veremos as coisas se acelerando cada vez mais. É inegável, é bonito, né? Tudo. Então, o que nós estamos trazendo aqui para vocês é que o quê? É que a profecia está se cumprindo, tem que se cumprir. Então, nós estamos vendo esta grande união. Então, estamos pegando coisas diversas, né? E colocando elas juntas, assim como governos. E esse é o mundo imaginado por essas pessoas que estão acima aí, né? As ordens sempre emanando de uma instância superior para todos. Assim está acontecendo na política. Assim vai acontecer também na questão da fé. Por isso, fique, ó, de olho muito aberto, tá certo? Porque as coisas vão se aprofundar cada vez mais. Bom, deixa aí a sua opinião. Se inscreve no canal, ative as notificações. Se você quiser mais vídeos como esse, me avisa aí que eu trago também mais novidades. Não tem só isso acontecendo, tem muita coisa, tá certo? Então, deixa um comentário aí. Está no nosso Facebook? Peço a você que possa dar o seu likezinho aí também e seguir a página, tá bom? Gente, então lá no meu Instagram tem o vídeo que eu falei para vocês. Dá uma passada, anota aí. É Renato Questiones, tá? Renato Questiones. Entra lá, veja o vídeo que eu falei. É muito importante. Eu vou postar outro lá hoje também sobre esse tema aqui, tá bom? Então, agora, pessoal, fique com o meu amigo Danilo, que vai te dar o recado sobre como ser perito. É a semana da perícia, tá bom? Gente, é muito importante. Eu tenho certeza. Lá na frente, você vai me agradecer. Vai falar, Renato, obrigado por você ter mostrado essa grande oportunidade. Hoje eu tenho essa profissão aqui. Vai ainda me agradecer. Fique agora com o Danilo. Um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fala, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no canal do meu amigo Renato Barros. E eu tenho uma grande oportunidade para você. Você sabia que existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais agora? Só para você ter uma noção, são mais de 5 mil processos parados por mês por falta desse profissional, desses profissionais. Imagina no Brasil inteiro, tá? Essa é a área da perícia e da investigação. Você sabia que é possível se tornar perito ou investigador sem precisar prestar concurso público? E ainda você ser muito bem remunerado? Sabe quanto? R$ 490,00 a hora do perito ou do investigador profissional. Não importa a sua área de atuação, se você é engenheiro, porteiro, segurança, arquiteto, médico, não importa. Eu vou conseguir te mostrar o caminho detalhadamente para você entrar tanto na área da perícia como na área da investigação sem passar por toda essa burocracia. Inclusive, pouco importa a sua idade, tá? Se você está se tornando maior de idade agora ou se você tem mais de 70 anos. Eu tenho um aluno de 16 e um aluno de 71. Vários alunos, obviamente, nesse intervalo de idades. E você também pode ser perito ou investigador sem precisar prestar concurso público e sem ter que ter uma faculdade específica. Tem gente que pensa que tem que ter uma graduação em engenharia, em arquitetura. Não é isso. Não importa a sua área de atuação ou se você não tem uma faculdade específica. Não importa se você é engenheiro, médico. Eu vou estar explicando o passo a passo detalhado para você, inclusive dentro das legislações que você vai aprender comigo na semana da perícia e da investigação. Será um evento 100% online e 100% gratuito. Clica aqui e participa. Te encontro lá. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.